Próximo requerimento, vereador, Osias Moraes. Ângelo Vaione, 205, 357, 2023, em camisa ao Poder Executivo, a seguinte sugestão, reestabelecimento do serviço de ônibus aero-executivo, aeroporto-executivo e da linha direta 208, aeroporto. Em discussão, para discutir o vereador Vaione, com a palavra, 10 minutos. Não, senhor presidente, essa é uma sugestão, como os senhores sabem, o ônibus que faz a ligação do centro da cidade de Curitiba, que fazia a ligação do centro da cidade de Curitiba ao aeroporto de São José dos Pinhais, não opera mais. Nós tínhamos uma linha que fazia isso. Depois da pandemia, essa linha foi extinta. Então, todos aqueles que querem viajar e utilizam o aeroporto, ficam na dependência única e exclusivamente ou dos altos valores cobrados por táxis ou Ubers, ou possuir carro e deixar o carro no estacionamento privado do aeroporto, porque não é um estacionamento público. Então, eu acho que esse sistema, esse serviço era um bom serviço prestado à cidade de Curitiba, e a minha sugestão é de que a prefeitura incida esforços e apresente uma proposta de restabelecimento dessa linha de ligação do centro da cidade de Curitiba ao aeroporto. Temos a parte, vereador Vaione, vereador Alexandre Le Prevaux e Eder Borges. O senhor concede uma parte ou... Para mim é sempre uma honra conceder uma parte para os vereadores Alexandre e Eder Borges. Maravilha. Muito obrigado, vereador Ângelo Vaione, pela concessão da palavra. Eu quero parabenizá-lo pela sugestão. Realmente é uma linha de ônibus de extrema importância para a nossa cidade de Curitiba. A gente conhece muitas pessoas que usam, usavam essa linha de ônibus e, inclusive, elogiavam esse serviço, que o ônibus, se eu não me engano, deixava as pessoas ali perto da rua 24 horas. Então, é um serviço... Tinha vários pontos. Tinha vários pontos. Tinha vários pontos. Então, é um serviço extremamente eficiente. Eu quero aproveitar a oportunidade também para falar um pouco e solicitar à Prefeitura que repense a volta da linha de ônibus interhospitais, que também era um serviço na nossa cidade muito bacana, porque dava oportunidade das pessoas que necessitavam de usar os hospitais na nossa cidade terem uma facilidade. Eu fiz esse pedido oficial à Urbis, em determinado momento, como vereador, e a Urbis me alegou que a linha de ônibus interhospitais, ela era deficitária, mas um valor extremamente insignificante, perto dos números que nós vemos hoje ao redor desta questão dos transportes coletivos. Se eu não me engano, era por volta de entre 20 a 40 mil, o déficit da linha de ônibus interhospitais. Agora, eu pergunto, a saúde, a facilidade daqueles que estão precisando de um acesso mais tranquilo ao sistema de saúde, não vale esse déficit? A gente tem que pensar só, olhar só com o olhar financeiro, e uma questão que, perto dos números que, ao redor do transporte coletivo, é uma questão insignificante esse valor, podendo oferecer um conforto a mais para aqueles que necessitam dos hospitais. Então, fica aqui para a reflexão da Urbis. E faço apelo, mais uma vez, que a prefeitura volte com a linha de ônibus interhospitais, que era, sim, muito importante para a cidade de Curitiba. Agradeço a concessão da palavra, vereador Ângelo Vagnoni. Muito obrigado. Vereador Alexandre, tem toda razão. O argumento de que a linha de interhospitais, na realidade, é um bem público. Ela tem uma função pública, além da conta, que é ao acesso aos grandes equipamentos de saúde que a cidade tem. Então, sabe o que norteia esta linha, a sua existência? Não dá para a gente falar simplesmente de lucro ou de uma operação contábil em relação a este circular. Vossa Excelência tem toda razão. Espero que a Urbis reconsidere e reimplante o sistema. Com a palavra, o vereador Eder Borges. Vereador Ângelo Vagnoni, que proposição importante é essa? Toda cidade importante tem a sua linha de ônibus que leva as pessoas do aeroporto até o centro da cidade. E é realmente algo impensável Curitiba não ter isso, não dar essa opção às pessoas. Eu penso que isso precisa ser revisto com urgência. A linha executiva do aeroporto funcionava muito bem, confortável, parava em vários pontos do centro da cidade. Temos ainda a opção do Ligeirinho, que vai até o aeroporto, indo até o terminal do Auer e, dessa maneira, fazendo baldeação para chegar ao centro. Uma opção mais barata. Mas essa linha executiva do aeroporto pega até mal para a cidade. As pessoas que vêm nos visitar, as pessoas não terem essa opção. Nós já não temos metrô em Curitiba. Uma cidade desse tamanho, uma cidade dessa importância em Curitiba, já não tem metrô. Agora, não ter sequer uma linha de ônibus que leve as pessoas, tanto as pessoas que moram aqui, como as pessoas que nos visitam, que visitam a nossa cidade. Isso é fundamental. Eu registro aqui o meu apelo à Prefeitura de Curitiba que reveja isso com o carinho e a celeridade que isso merece. Obrigado, vereador. Eu é que agradeço a sua contribuição, vereador Éder. Vossa Excelência tem razão. Se qualquer um de nós desembarcar numa cidade norte-americana ou numa cidade da comunidade europeia, nós teremos lá o transporte, um ônibus à disposição, nós temos um trem à disposição, nós temos um metrô à disposição, nós temos um táxi do serviço público e privado da cidade, seja ela em Madrid, seja em Sevilha, seja em Londres, e nós temos também o Uber. Então, há um conjunto de serviços à disposição daqueles, das pessoas que estão trafegando e andando pelo mundo. Aqui na cidade de Curitiba é a mesma coisa, temos um grande fluxo de turistas e eu acho que este serviço deveria ser retomado. Era um bom serviço que tinha a cidade. Então, era isso. Peço o voto dos senhores deputados para que essa sugestão seja encaminhada ao... Dos senhores deputados... Futuros deputados. Dos deputados no futuro, né? Hoje vereadores, né? Porque quase todos aqui desejam ser deputados, o que é bom que sejam, né? Então, mas agora, nesse momento, peço o voto dos vereadores. Obrigado, vereador Ângelo Vanoni. Não há mais a parte nem outros vereadores inscritos para discutir o tema. Passamos à votação do requerimento. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários levantem a mão. Aprovado.